Meu Deus do céu, véi! Cara, ela já era velha na época... Na época do... Do preto e branco, véi! Cara, ela já era velha na época do preto e branco e ela já é velha... E ela ainda é velha agora, véi! Meu amigo... A rei Elizabeth tem quantos anos? Ela nasceu quando? A mesma que a minha? Ela tem 95 anos? Senhor amado...